Quem é que nunca sonhou em ser enfermeiro ou enfermeira ou ser um médico? Mas hoje, na verdade, eu vim te ensinar a fazer um bolo para a formatura de enfermagem E aí fica muito legal esse bolo, eu tenho certeza que você vai amar! Ah, aproveita, gente, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, deixa o seu comentário aqui no vídeo Galera amada, linda do meu coração! Assiste aí, vamos nessa então! Pois bem, galera, já estamos aqui com o nosso bolo alisado com pasta americana Bolo redondo no aro 25 e uma tábua de 30, ok? Agora, aqui nessa lateral do bolo, eu vou colocar aqueles pontilhamentos do exame do coração Do eletrocardiograma, digamos assim E corações em pasta americana, no tom vermelho, é claro E vários tamanhos de corações diferentes, ok? Então vamos nessa! Essa caneta que eu vou utilizar aqui para fazer todo esse trabalho de pontilhamento Uma caneta que você encontra em lojas de material de confeitagem Para escrita em bolos, porém contém corante alimentício Perceberam que em cada pontilhamento que eu fiz, eu deixei um espaço Aqui vai entrar o coração de pasta americana Música 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 Se você fizer alguma peça para pintar com pó dourado ou pó prata, como eu estou pintando aqui Faça num dia, deixa secar e pinte no outro Aqui eu tenho pó prata misturado com álcool de cereais Ou pode ser cachaça ou uma vodka A mesma coisa você vai fazer para as bandejas da medicação Faça num dia, deixa secando e no outro você pinta Música 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 Galera, confesso para vocês que eu já tinha esquecido o espaço aqui da nossa seringa E eu tive que trocar algumas coisas de lugar Tive que trocar algumas coisas de lugar, mas ficou bem legal Aqui na ponta é só pintar um macarrão de prata para fazer a agulha da seringa E eu vou mostrar já já Música E aí galera, curtiu nosso bolo de enfermagem? Enfermagem, muito bacana né? Se você realmente gostou, compartilha o nosso vídeo Favorita, deixa teu comentário Um beijar-se no teu coração Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe Rica e poderosamente E muito obrigado por fazer parte do nosso canal Um beijo! Música 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 Música